Caralho, que susto. Só mais uma, Felipe. Caralho! Vambora, porra. Caralho, conseguiu? Consegui, peguei, fechou já. Conseguiu mesmo? Fechei, fechamos, o bicho morreu. Caralho, boa, porra. Caralho, mano, é perdão. É isso, porra. De primeira, velho. Nunca duvidei. Porra, vai tomar no cu. Tinha uma muito bem escondida, mano. Dentro da cadeira, velho. Caralho, falta só a última, boa. Caralho, joga o cara. Caralho, porra. Vai tomar no cu.